Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia dez de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Campanha Papai Noel dos Correios é lançada. Casal de idosos monta presépios gigantes há mais de quarenta anos. Ocupação do Cinturão Verde será debatida em evento na UFMS. Empresário precisa de ajuda para voltar a trabalhar após incêndio em oficina. Professor de ciências exatas dá dicas para alunos que vão fazer o Enem. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã, sexta-feira. Porta de entrada do final de semana e a gente já começa com aquela ocorrência policial do tumulto ocorrido ontem lá no centro poliesportivo professor Jorge Milanês, aonde brigadier adolescentes mobilizou a polícia militar e um acabou socorrido com estado grave após um espancamento. E também, Ana, vamos falar sobre ocorrência de morte no trânsito de Tras Lagoas. Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já já você volta com todos os detalhes. Vamos agora com o destaque dele, Isael Espíndola. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos contar a história de uma onça, uma não, três onças de cor preta que está aterrorizando os moradores aqui no Cinturão Verde. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael, vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Justiça Itinerante oferece serviços gratuitos para a população aqui de Três Lagoas. Dentre eles, o mais buscado é a união do casamento civil. Já já eu trago mais detalhes. Tá certo, Emerson. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, você acompanha o RCN Notícias. As mães de filhos autistas de Três Lagoas ganharam um dia de cuidado e beleza. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Tá certo, Sidney. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta sexta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica tempo instável. Apesar da onda de calor intenso, a probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Essas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Entre as Lagoas, a temperatura mínima é de 27 graus e a máxima poderá chegar a 39. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 38 graus. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 38 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 38. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 e a máxima deverá ser de 40 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você. É e cestou, né, Ana? Cestou, graças a Deus. Graças a Deus. 25 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar já bastante baixa. Tá quanto, Totó? 36%. Só isso? Só isso. Então a gente vai, ó, tem que se cuidar, viu, gente? E com certeza hoje vai chegar aí abaixo dos 10%. A gente vai ficar um tempo muito seco mesmo. É. Apesar que ontem, né, fez aquela vontade de chover. Ah, mas tava quente, hein? Só ficou na vontade. Ai, mormaço, menino. É, verdade. A tarde tá insuportável, hein? Tá, tá difícil mesmo. Abrindo a janela pro céu de Três Lagoas, a gente vê algumas nuvens de esperança aí, talvez isso pode se transformar em chuva. O que que cê acha, Ana? Ou o que o você tem aí pra dizer sobre esse tempo do dia de hoje? É, tem possibilidade de pancadas de chuva sim, viu, Totó? Aqui não só em Três Lagoas, como em todo estado, como tem acontecido aí nos últimos dias, né? Mas é aquelas pancadas, às vezes cai num lugar, não no outro e fica aquele calorão danado. Quando eu era criança, me chamavam de chuva de manga. É, é isso mesmo. É isso mesmo, Antônio Luiz. Muito comum nessa época do ano, viu? A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima, então, pra esta sexta-feira, indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, não descarta-se a possibilidade de pancadas de chuvas de forma isolada, principalmente na região centro-sul do estado. Devido ao acentuado aquecimento diurno, existe ainda a probabilidade para a ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e pontualmente queda de granizo. De acordo com o Sentec, a capital Campo Grande terá mínima de vinte e seis e máxima de trinta e sete. Em Dourados, os termômetros marcam vinte e quatro inicialmente e atingem trinta e oito ao longo do dia. Já na região do Bolsão, em Paranaíba, a mínima será de vinte e três e a máxima de trinta e sete, enquanto que aqui em Três Lagoas, as temperaturas variam entre vinte e seis e trinta e nove graus, gente. Trinta e nove graus. Meu Deus do céu. Sensação térmica vai ser. Ah, ultrapassa os quarenta, Totó. Nossa. Ultrapassa os quarenta. Vamos preparar o couro, então, pro dia de hoje. Exatamente. E olha só, gente, os institutos de meteorologia estão alertando para a chegada de uma nova onda de calor histórica com potencial para atingir recordes de temperatura e de grande intensidade. Não se descarta que os termômetros cheguem a marca de até quarenta e seis graus em várias cidades. É isso mesmo. Mato Grosso do Sul já está vivendo a terceira onda de calor, mas ela deve ganhar força agora nos próximos dias. A partir de amanhã, sábado, as temperaturas podem subir muito e se estender pela próxima semana, em nível até cinco graus acima da média. Além, aliado a isso, a baixa umidade do ar ajuda a formar um ambiente complicado para a saúde humana. Os institutos de meteorologia são unânimes em alertar para a onda de calor que pode comprometer a saúde humana. Os mapas mostram que a onda de calor vem do Paraguai, atinge Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com muita intensidade. No dia doze de novembro, domingo agora, a gente vai ser mais intensa ainda essa onda de calor e nos dias seguintes, ela segue se deslocando pelo país, atingindo Goiás, parte de São Paulo e Minas Gerais. Antônio Luiz, se você acha que está quente hoje, trinta e nove graus que pode chegar, você quer ver para os próximos dias, meu amigo? É, vamos, vamos se preparar, gente, porque a coisa vai, vai ferver, não vai ficar fresquinho de jeito nenhum e a gente tem que se cuidar, né, Ana? Essa onda de calor aí é por caso do do Erninho, né? Aquele fenômeno climático aí e a gente vai ter aí um verão daqueles. Exatamente. Olha, se já tá quente, se esses dias já está insuportável, estão insuportáveis esses dias, porque eu vou te falar ontem, anteontem, aquele calor abafado, o negócio insuportável, você passa mal e inclusive os meteorologistas, eh, as pessoas, os especialistas, os médicos alertam justamente pra isso, pro perigo que tá, eh, pra, pra saúde humana mesmo, porque as pessoas passam mal, fica com, sabe, mal estar, por isso que tem que tomar muita água, muito líquido, se hidratar bastante, umidificador, quem tem, viu gente, né, procure manter o umidificador ligado em casa, no ambiente de trabalho, nos locais que der, porque se não tiver umidificador, coloca aquela toalha molhada, isso funciona muito. Uma bacia também com água, né, doutor? Uma bacia com água, tudo, pra, eh, manter o corpo hidratado, né, a gente tem, ter, essas, essas precauções, não são, eh, eh, firulas, não, a gente tem que fazer mesmo, porque há necessidade, viu? E, e a gente vê as nuvens aí que o Max tá mostrando pra gente, é um tempo, né, que pode chover, mas também com o calor que tá num, num, não vai resolver muita coisa. É, bem isso, Antônio Luiz. Gente, então prepare-se, viu? Porque vai ser um dia quente, muito quente, os próximos dias promete ser mais quentes ainda. Seis horas e quarenta e um minutos, Totó. Seis e quarenta e um. Ô, Antônio Luiz, eu tô rindo porque é que você tá tomando um cafezinho aí do lado, né? Opa, aqui, ó. E eu sei que hoje você vai pagar aquele pãozinho gostoso, né? Sério? Sério? Eu não sabia. Não, não é o pão que você vai pagar hoje, hoje é o sonho. Cadê? Deixa eu ver, aqui não tá marcado nada. Não, hoje é o sonho, não. Ontem eu vi, ontem eu vi, viu? Você tira esse escorpião do bolso que eu falei. Olha só, gente. Olha só, tá com o bolso cheio, tá? Tá com o bolso cheio. Hoje você vai pagar aquele... Cheio de conta, cheio de boleto. Hoje, hoje você vai pagar aquele sonho? Vou. É? É? Fica no sonho. Hoje é sexta-feira, Totó. Hoje é dia de sonho, Antônio Luiz. Oxa, eu tava até esquecendo. Hoje é dia de sonho, é verdade. É, aliás, sonho da panificadora, é, é, que tem aí o pão da vida e um festival de sonhos. Toda sexta-feira é um festival de sonhos, né? Tem aquele tradicional, que eu sou fã, inclusive, e tem também muitos outros recheios, tem dininho, Nutella. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, vai ficar gostosinho, eu nunca cramei. Queijinho junto ali, já pensou? Tem de todos os gostos, Totó. É, do jeito. Todos tipos, todos os gostos. Isso mesmo. Então, se você não quer ficar de fora disso, dá inclusive de participar aqui pelo três cinco zero nove sete cinco zero zero, você manda no WhatsApp a palavra sonho e já tá participando, finalzinho do RCN, tem sorteio de dois sonhos pra você. Exatamente, gente, hoje é sexta-feira, hoje vale a pena, hoje pode enfiar o pé na jaca, viu, Totó? É, hoje pode, final de semana, sexta, pode enfiar o pé na jaca. É, se segurou durante a semana toda. Semana toda, hoje a gente comer aquele doce gostoso, aquele sonho saboroso da padaria Pão da Vida, viu, gente? Você pode fazer a sua encomenda também, tá? Pelo WhatsApp nove nove oito quatro quatro oito oito três um, anote aí, ó, nove nove oito quatro quatro oito 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 três um, é o telefone da padaria Pão da Vida, que fica aqui na Avenida Eloy Chaves, mil trezentos e setenta e sete esquina com a rua Eurito Chagas Cruz. Aqui pertinho isso, do RCN, viu, gente? A padaria Pão da Vida tem muitas delícias lá, inclusive esse sonho que a gente fala aqui que realmente é uma delícia. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio de dois deliciosos sonhos, Antônio Luiz. Então, facinho pra participar, né, Totó? Isso. Muito fácil. Três cinco zero nove sete cinco zero zero, escreve lá sonho, você já tá participando, finalzinho do RCN, tem o sorteio. Se você não for contemplado, então, vem aqui, compra na padaria um sonho e traz outro pra nós. Mas pede, gente do céu. Bom, mas eu sei que hoje eu vou ganhar um seu, né? Tá tudo certo, viu? Vai sim. Agora são seis e quarenta e quatro, agora seis horas e quarenta e quatro minutos, vamos agora de notícias do setor policial, gente, porque olha só, uma briga generalizada pelo terceiro dia consecutivo, houve tumulto, houve briga ali no centro poliesportivo da Lagoa Maior, aonde está acontecendo jogos estudantis, um adolescente, gente, ele foi socorrido em estado grave, quem tem mais detalhes pra gente desta ocorrência é ele, o Alfredo Neto, que chega aí com as informações, Alfredo, infelizmente, mais uma briga ali no centro esportivo e desta vez com um adolescente ferido, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, infelizmente, terceiro dia consecutivo de dor de cabeça, problema para os moradores da vizinhança do centro poliesportivo, professor Jorge Milanês e também pra polícia militar que teve que se deparar com um grupo de adolescentes causando algazarra, baderna e briga, parecendo gangues. Da terceira vez agora, infelizmente, um jovem resgatado em estado gravíssimo após levar um soco na cabeça com um soco inglês descrito por outro adolescente. Vamos do início, Ana. Ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer ali na circular da lagoa, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, no centro poliesportivo, onde vários adolescentes estariam fazendo um arrastão na pista de saúde da lagoa, derrubando outros menores e tomando deles celulares e objetos de valores. Ao chegar no local, a polícia militar se deparou com uma briga generalizada, uma grande aglomeração de adolescentes, aonde todo mundo se socavam, se chutavam e ficava difícil saber o que estava acontecendo. A polícia militar precisou utilizar bomba de gás lacrimogênio e também balas de borracha para poder dispersar a aglomeração de adolescentes e durante essa dispersão, os policiais militares foram informados de que um menor teria sido golpeado na cabeça com um soco inglês após ter sido linchado por vários garotos e que estaria em parada cardiorrespiratória ali no gramado da circular da lagoa, próximo ao poliesportivo. Os militares da Força Tática começaram a fazer a massagem cardíaca nesse adolescente até que o SAMU chegasse e auxiliassem na massagem cardíaca para que esse jovem voltasse aos sinais vitais. Foi conseguido colocar os sinais vitais desse jovem que foi levado às pressas para o hospital auxiliadora, aonde ele teve uma outra parada, precisou passar por uma segunda massagem cardíaca. Após reanimar, ele foi entubado e ficou em observação ali na emergência do hospital auxiliadora. Ana, só para o pessoal que está nos acompanhando, que está nos assistindo pelas redes sociais e também pela TV, a gente, eu acompanhei lá, peguei alguns vídeos da internet que os próprios adolescentes se filmaram como se eles estivessem num evento do ano e se vangloriando da situação. Vamos observar como que foi nesse VT dessa briga generalizada na noite de ontem. Infelizmente, esta é a situação de muitos dos adolescentes que estavam ali se achando os verdadeiros gangsters, achando que o que eles teriam praticado era motivo de honra e de glória. O que aconteceu foi que muitos pais ficaram desesperados e passaram a procurar por filhos que estavam ali no meio da aglomeração e ficaram assistindo a baderna causada por muitos dos adolescentes e, é claro, sem comunicação, acabaram ficando desesperados. aqueles que receberam as mensagens dos filhos dizendo que estava havendo essa briga, acabaram correndo pra lá desesperados para tentar salvar os filhos. Infelizmente, foi um Deus nos acudas, Ana. Fredo Neto, eu estou chocada, chocada com essas imagens, chocada com esse vídeo, com esse garoto, esse adolescente, gente. Sujeito homem. Não, Totó, ainda fala sujeito. Que homem? Que homem que faz isso? Essa covardia, essa coisa de moleque. Essa coisa de gente que não tem o que fazer. Gente, que absurdo, Totó. Repete esse vídeo que eu estou, pasma, gente. Estou assim, chocada, horrorizada com tudo isso que aconteceu ontem em Três Lagoas. Não, Alfredo Neto, que que é isso? Que mundo que a gente está vivendo? Olha aqui, os outros vídeos aí, Totó, que pancadaria. E eles, é o que você está dizendo, Alfredo, se vangloriando desta situação. Gente, crianças ali, adolescentes. Era um evento para as pessoas estarem se divertindo, né? Um jogo de competição saudável de escola. Não terminar numa situação dessa. Que absurdo, Alfredo Neto. É, Ana. Até o Antônio Ulisse poder colocar pra gente aquele VT, briga generalizada, eu deixei com áudio para aqueles que vão nos acompanhar, Ana, sentir como que foi a sensação no momento ali. Foi complicado pra aqueles que estavam assistindo, aqueles que estavam nos comércios à frente da lagoa, os moradores, mas para os adolescentes, a maioria deles estavam gostando da situação e até achando graça. Pra eles, era o evento épico do ano. Se o Totó poder colocar pra gente acompanhar com áudio, é uma situação bastante complicada. Bom, vamos ver aqui, o Totó já está pegando o vídeo aqui pra gente, são vários vídeos e a gente, olha, fica horrorizada com essa situação, não só nós, mas a população, os internautas, os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, estão abismadas com essa situação, com essa pancadaria que aconteceu ontem. Ok, vamos acompanhar o vídeo então. É, olha aí, Alfredo, esse tumulto, muitos garotos e pessoas filmando ali, é muito adolescente. Imagine os pais, o medo, quando ficaram sabendo disso, a preocupação de saber que seus filhos estavam num lugar como esse, Alfredo. É, Ana, infelizmente foi um desespero para os pais, que não sabiam, porque muitos dos adolescentes, depois dessa briga, assim que eu e outros veículos de comunicações começaram a informar do ocorrido e eles começaram a postar nas redes sociais o ocorrido, a maioria dos pais começaram a entrar em contato com os filhos, porque a maioria, Ana, não voltou para casa, ficou por lá, tirando foto, filmando a ação da polícia, as pessoas que passaram mal por conta do gás lacrimogênio que a polícia precisou utilizar para dispersar a maioria. Infelizmente foi uma situação a qual a gente viu a degradação humana, esses adolescentes acabaram ali se colocando na berlinda, numa situação a qual se mostraram no extremo do racional humano, aonde para eles, briga. Qual o motivo da briga? Nenhum. Briga essa teria sido combinada nas redes sociais para eles se encontrarem ali e travarem na briga, sem motivo nenhum. Segundo informações dos próprios menores, Ana, foi marcada a briga entre alunos lá do bairro Vila Piloto, do Novo Oeste e outros bairros. Eles já vinham brigando. Terça-feira o Getã e a Rádio Patrulha foi chamada. Quarta-feira a Rádio Patrulha e a Força Tática voltou a ser chamada no local. E ontem, mesmo sabendo que a polícia está sendo chamada frequentemente no local, eles não se importaram. Marcaram, agendaram pelas redes sociais esta briga e lá eles travaram no soco. Eles se degladearam sem motivo algum, apenas a única vontade de colocar aquele ser animal para fora, colocar para fora ali as energias que eles tinham guardado. É claro, para trabalhar não pode, mas para fazer uma ação dessa, eles não tiveram a mínima importância das consequências, Ana. Aí no Centro Poliesportivo Eduardo Milanês, na Lagoa Maior, que é de responsabilidade da Sejuvel, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, são jogos das escolas do município. E tinha segurança, Alfredo Neto? Porque quando tem esses jogos, tem que ter toda uma solicitação, solicitar o apoio da polícia militar. Tinha polícia militar aí no local, os policiais estavam aí ou não? Não, Ana. A polícia, eu acompanho bastante o trabalho da polícia, existem duas formas a qual a polícia é chamada para eventos como esse. Uma é feita ali um ofício por parte do órgão que vai fazer o evento, pedindo o apoio da polícia militar, a qual é designado uma ou duas viaturas para fazer a segurança do perímetro. No local como esse, que há uma grande aglomeração de pessoas, também é necessário um corpo médico ali, enfermeiros, para poder prestar socorro para alguém que possa passar mal ou ser necessitado. Não havia viatura da polícia e nem ambulância ou corpo médico prestando socorro. O que há, Ana? A polícia militar, tendo essa noção de que estavam ocorrendo brigas frequentes e toda hora a polícia estava sendo chamada por professores de educação física que estavam acompanhando as partidas ali entre as escolas, eles chamavam frequentemente a polícia, então a polícia por meio próprio decidiu colocar como ordem de serviço. O que é isso? Determinados horários, algumas viaturas fazem rondas pelo local e fazem uma parada básica de 30 minutos, 40 minutos no local para poder fazer aquela averiguação e tentar evitar, coibir que ações como essa ocorra. Mas como não houve, segundo a polícia, um pedido para que as viaturas ficassem fixas no local, acompanhando os jogos, as viaturas voltavam a fazer rondas pelas ruas de Tras Aguas e atenderam as ocorrências que eram demandadas no telefone 90. E assim que a viatura saía, a molecada aproveitava, ia brigar, ia correr um atrás do outro, ia cometer furtos, ia cometer ilegalidades de trânsito, já que a maioria usava ali a Avenida Aldair Rosa de Oliveira para empinar suas bicicletas elétricas e mecânicas, que tem algumas que tem motor de moto, fazer ali a verdadeira ruaça e assim a polícia ficava naquele chugajelo. Vai atender as ocorrências de rua e volta lá para poder tentar colocar ordem no local. Tentei conversar ontem com a assessoria de comunicação do município, mas devido ao horário não consegui, porque eu consegui encerrar a edição dos vídeos e acompanhar tudo, era 12h30 da manhã de hoje, mas até o momento a gente não tinha informação ainda se a prefeitura fez um ofício, porque os jogos eram entre as escolas estaduais, o local é municipal, mas é claro, como o prédio é municipal e acaba pegando a coautoria, a coparticipação pelo resultado, é claro, a Sérgio Réu precisava ali ter cobrado um pouco mais das escolas estaduais, a estrutura dada para os alunos, Ana. Ah, sim, então são jogos estudantis do estado, os alunos das escolas estaduais, agora na verdade houve falha dos dois lados, tanto de não terem solicitado o apoio da polícia militar, porque todos os jogos, todos os locais com grande concentração, qualquer evento assim, tem que ser informada a polícia militar, a polícia militar precisa ser comunicada para disponibilizar uma viatura ali no local, já começa por aí se não houve esse comunicado. E ou, por outro lado, também a própria polícia, porque a própria polícia constantemente está ali nessa região da Lagoa Maior, sabendo que estavam acontecendo jogos, deveria também estar no local. Então o que não poderia é um evento como este, vários garotos, um local cheio de crianças, cheio de adolescentes, não ter segurança, gente. Teve falha sim também dos órgãos de segurança, enfim, da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, pessoal que não disponibilizou viaturas para estar no local, para não ter polícia ali, porque é um absurdo o que aconteceu, essa pancadaria, tempo de matar alguém, esse adolescente que foi socorrido em estado grave para o hospital, quase morreu, gente. Fora outras pessoas, estou recebendo aqui vários recados, a Luciana Elezer, ela diz, olha, só quem estava lá sabe o que passamos, o meu filho jogando, fui com a minha família, meus dois filhos pequenos, inalando gás, foi um desespero. E muita gente comentando aqui sobre essa situação que aconteceu ontem, aí na Circular da Lagoa Maior, Alfredo Neto. Ana, só para fazer uma comparação, no final de semana, domingo, tivemos o jogo do misto aqui em Transagosto, não foi domingo ou sábado, mas eu acompanhei uma ocorrência de rua, a qual a polícia estava atendendo, e as viaturas foram empenhadas para poder acompanhar a partida do misto lá no estádio Madrugadão, aonde uma viatura que estava fazendo o acompanhamento, que seria de força tática, precisou atender uma ocorrência na rua. Essa viatura, assim que saiu, outra já foi designada para descer para lá, antes que a força tática fosse acionada e saísse. Então, a gente viu aí que a polícia, ela tem essa programação, eles conseguem fazer esse remanejamento de viaturas, caso aconteça alguma ocorrência, e uma viatura diária precisa ser deslocada para atender algum tipo de ocorrência, e eles mandam previamente outra para poder fazer o acompanhamento desses locais. mais do que a gente viu que ali a polícia estava indo mesmo por conta própria, ou após ser acionada por pais ou por comerciantes, porque muitas dessas brigas, Ana, a molecada brigava, atravessava a avenida e ia para dentro dos comércios, correndo um atrás do outro, parecendo aquelas imagens que a gente vê de grandes centros, aonde é feito o arrastão, aonde é feita aquelas brigas generalizadas entre adolescentes e usuários, que o pessoal sai invadindo tudo, parecendo efeito manada. Exatamente, Alfredo Neto, olha, nós vamos continuar acompanhando esse caso, o espaço está aberto, inclusive aqui para o secretário da Juventude Esporte Lazero, Antônio Realino, para que o pessoal da Seja Juvel se posicione a respeito desse episódio lamentável, lamentável, que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas, resultando em vários adolescentes feridos, um estado gravíssimo, que está internado no hospital auxiliador aqui de Três Lagoas, e também está aberto para o pessoal da rede estadual, para que o pessoal se posicione, se houve esse comunicado para a Polícia Militar ou não, para o próprio batalhão da Polícia Militar, o espaço está aberto para o comandante, a gente vai procurar ouvir todos os lados para entender de quem foi a falha, porque isso não pode se repetir, não é a primeira vez, pelo terceiro dia consecutivo, conforme você disse, tem briga ali no Centro Poliesportivo, e ontem terminou numa situação muito triste, lamentável, uma situação deplorável, vários adolescentes sendo agredidos, brigando, uma coisa horrorosa, as pessoas com medo, quem passava ali na região da Lagoa Maior, os donos de estabelecimentos comerciais ali, as pessoas entrando nos estabelecimentos, gente, que coisa absurda, que coisa absurda, teve falhas e a gente precisa saber de quem é essa falha. Obrigada, Alfredo, pela tua participação, já você volta com mais informações, eu quero agradecer aqui os nossos internautas, as pessoas que estão interagindo, comentando sobre esse assunto que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, a Margarete Lopes diz, infelizmente, as autoridades têm que ser cobradas sim, independente se é jogos municipais ou estaduais, aconteceu no município de Três Lagoas, lamentável mesmo. A Célia Matias achei um absurdo não ter polícia no local, e ela diz, concordo com você, Ana, corretíssima com o seu comentário. A Dina Andrade também na audiência, Wesley Cruz diz, bom dia, Ana, fiquei desesperado, o momento que era para prestigiar jogos estudantis, vem esses adolescentes e toca o terror, lamentável, essa é a palavra, gente. O Reinaldo Rojas diz, uma vergonha a esses adolescentes dessa geração, em vez de estudar, fazem baderna. O Edson Carlos também, né, ele diz ainda, bom dia, Ana, vamos mandar essa molecada para a luta, né, cabo de inchada. A Célia Matias, já que estava agendado, porque não tinha segurança no local. A Graziele também, ela diz, bom dia a todos, triste acontecido ontem à noite, realmente muito lamentável, todo mundo lamentando aqui, a Lúcia Rosa, a, deixa eu ver aqui, a professora Gedalva Tenório, né, ela diz, olha, esse se for pego hoje pela polícia, aparece com o cabelo cortado e está tocando pianinho, né, dizendo sim, senhor, e agora, aí quando está brigando, você acha o valentão, né, professora. Depois, a Renata Cristina, ela diz, bom dia, Ana, estou, estou, ontem estava passando em volta da lagoa de carro e me deparei com esse, com esse enxame de adolescentes, não entendi o que estava acontecendo, tive que fechar os vidros do carro, pois eles passavam encarando e se esfregando no carro, que o adolescente internado saiu mais rápido dessa. Realmente, gente, olha, muito triste mesmo a situação, a Josi Mendes, diz, fique imaginando o futuro com esse tipo de adolescente, exatamente, Josi, é o que nós estamos falando, parece uma geração perdida, né, gente, parece uma geração perdida, muito triste essa situação, deplorável o que aconteceu ontem, era para eles estarem aproveitando, porque tem um período de escola, tem um período de jogos, isso é muito importante, o esporte na vida de um adolescente, de um garoto, a gente sempre incentiva as pessoas praticarem, essa competição é super saudável entre estudantes, mas o que aconteceu ontem aí, Antônio Luiz, eu vou te falar uma coisa, meu amigo, que absurdo, hein? Pessoal, aqui eu tenho, estou recebendo aqui algumas coisas aqui, em relação a isso, pelo 3509-7500, estão falando assim, sobre a ação da polícia em si, a Márcia Donegate, está dizendo aqui, que os sobrinhos, os sobrinhos estavam jogando, e estavam com os pais, mas segundo ela, faltou muito da parte da polícia, pois os adolescentes invadiram, entraram no ginásio, e a polícia agiu jogando spray de pimenta, e isso afetou a todos, e todo mundo ficou passando mal, ele disse que faltou aí, muito de amor próprio e fé, obrigado Márcia pela sua participação, e realmente, às vezes numa situação dessa, eu não entendo muito dessa tática, de ação em relação a tumulto, mas muitas vezes as pessoas, que não tem nada a ver, acabam sofrendo, exatamente Antônio, exatamente, gente, houve falha de todos os lados, é o que eu começo falando, de não se ter segurança no local, de não se ter, porque que não tinha polícia ali, porque que as viaturas, não estavam no local, cobra aqui o segundo batalhão, comandante, o espaço está aberto, para que o senhor possa falar sobre essa situação, porque tinha que ter viaturas ali no local, todo mundo sabia que estava acontecendo jogos, dependente de ter sido comunicado ou não, e as escolas, a rede estadual, porque também não encaminhou ofício, gente, poderia ter acontecido algo mais grave, poderia ter esse adolescente ter morrido, outras pessoas que não tem nada a ver com a situação, poderiam ter morrido, então, não dá, gente, não dá, ao que tudo indica, eles estavam preparando para uma guerra, se a polícia não chega ali a tempo, se o pessoal, o negócio, a coisa poderia ser muito pior, se os adolescentes não tem, uns eu vou te falar uma coisa, tem que haver preparação realmente, para evitar esse tipo de coisa, se houvesse antes, o ofício, ou o pedido, provavelmente, as consequências teriam sido bem menores, do que aconteceu aí, principalmente para esse garoto aí, que está hospitalizado. Exatamente, imagine os pais, né, gente, lamentável, a gente segue acompanhando esse caso, vamos continuar cobrando mais informações, e apurando aí, de fato, o que aconteceu, o espaço está aberto para todos, para que se possam se posicionar sobre esse acontecido, gente, sete e sete agora, sete horas e sete minutos, nós vamos no intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar de acidente de trânsito, porque infelizmente, mais uma vítima do trânsito aqui em Três Lagos, de acidente, infelizmente morreu, daqui a pouquinho a gente vai falar de onça, gente, porque tem uma onça com filhotes, aterrorizando moradores aqui na cidade, moradores com medo dessa onça, e não é um gatinho não, viu, gente, é uma onça preta, viu, o pessoal está com medo aí, a gente tem muitas informações, no RCN Notícias desta sexta-feira, Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, Imóveis Planejados, sob medida para você, e da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas, Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira, abra sua conta física ou jurídica conosco, e aproveite os benefícios exclusivos, sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros, e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%, consulte-nos, e mais, temos horários diferenciados para te atender, venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos, para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba, e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Atenção Três Lagoas, vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP-5. Sábado 11 de novembro, a partir das 8 da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP-5. Realização é da Terra e Móveis. Informações 998-740029. RCN Notícias Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo, lendo os recadinhos que estão chegando aqui pra gente. Muita gente participando hoje. A gente volta com o Alfredo, porque o Alfredo tem mais informações pra gente de um acidente que aconteceu aqui em Três Lagos e que infelizmente a vítima acabou morrendo, Alfredo Neto. Isso mesmo, Ana. Acidente ocorrido no sábado, dia 4, aonde a vítima, identificada como Amaurida Silva, de 68 anos, acabou colidindo a moto que pilotava uma Suzuki IES na traseira de um carro que estava estacionado na Avenida Antônio Trajano. A vítima acabou tendo fraturas nas costelas e também fratura na face e crânio. Traumatismo crâniano. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros em estado gravíssimo, levada para o Hospital Auxiliadora, aonde permaneceu entubada na UTI até a noite de ontem. Por volta das 20 horas, a vítima acabou não resistindo, foi a óbito e os familiares procuraram a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, foi dito pela sobrinha que no dia do acidente, na noite do acidente, perdão, o Amauri teria saído da casa dele, ali na região norte de Três Lagoas, no bairro Paranapongá, para ir ao centro em um baile. Ele teria perdido o controle da moto, batido na traseira do carro que estava estacionado e sofrido várias fraturas. O proprietário do carro que estava em um bar nas proximidades, disse que não teria percebido a colisão e só foi informado por testemunhas que teria dito que um motoqueiro teria batido no carro dele que estava estacionado. Após o resgate e o boletim de ocorrência feito, Amauri ficou por cinco dias na UTI do Hospital Auxiliadora, quando não resistiu às múltiplas fraturas e foi a óbito na noite de ontem. O boletim de ocorrência que foi registrado na DEPAC no dia do acidente e agora também a complementação do óbito evoluído após o acidente segue investigado pela primeira delegacia de polícia civil que já abriu um inquérito para investigar o caso. E está sendo investigado como morte de trânsito causado pela própria vítima em decorrência de acidente. E, é claro, tem 30 dias para a polícia junto com o laudo do IMOL que vai ser feito agora, nesse momento, e também da perícia técnica científica para ser apresentado e anexado ao inquérito, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. 7h13 agora, 7h13min. Olha, gente, ainda falando sobre polícia, o trailer, né, o castramóvel da prefeitura também foi vítima de furto aqui em Três Lagoas, hein? A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que os atendimentos do castramóvel que acontecem no bairro Paranapungá estão paralisados e retornarão em breve em um novo local. O motivo da paralisação foi um furto ocorrido na noite desta quarta-feira na fiação do trailer que impossibilitou, assim, a sequência dos atendimentos ofertados à população. A secretaria, através do CCZ, que é o Centro de Controle de Zonoses, responsável pelo castramóvel, já tomou as providências cabíveis e verifica agora a logística de um novo local no mesmo bairro para prosseguir com os atendimentos. Que coisa, hein, gente? Nem o castramóvel, pessoal, perdoa, hein? Tá feia a questão da segurança em Três Lagoas. 7h14 agora, 7h14min. E essa semana, gente, nós noticiamos aqui um incêndio que destruiu uma oficina mecânica. Depois disso, os golpistas se aproveitaram para pedir piques. Acontece, gente, que a oficina, ela tem seguro. Mas o seguro, ele não cobre todo o prejuízo. E por conta disso, o proprietário está precisando de ajuda. O Israel Espíndola, ele tem mais informações pra gente sobre este caso. E, novamente, nós voltamos a falar sobre o incêndio na oficina mecânica que ocorreu no final de semana, aqui na Avenida Clodoaldo Garcia. Isso porque golpistas estão utilizando o nome da oficina para pedir piques. Nós já viemos até aqui, fizemos uma reportagem, inclusive com o gerente da loja, onde afirmou que a loja tem seguro. Porém, o prejuízo de tudo isso foi muito maior. É sobre este assunto que o proprietário da loja, que está transtornado com essa situação, mas mesmo assim nos convidou pra vir aqui pra falar. Nelson, momento difícil, prejuízo foi muito grande. A loja tem seguro, mas vocês precisam de ajuda. Por quê? É porque o valor é bem maior do que o seguro pode arcar. É bem maior. Então, é até triste, né, porque o pessoal usando uma tragédia na nossa vida pra estar pedindo piques, fazendo golpe. Então, aqui nós temos 16 colaboradores que dependem disso aqui. Nós vamos reerguer, nós estamos pedindo ajuda pra abrirmos. Já estamos providenciando o lugar. É praticamente hoje que a gente está acabando de acertar os últimos detalhes pra estar abrindo novamente as soportes. Só que, pra isso, a gente realmente precisa de ajuda. É difícil, né, porque uma tragédia desse tamanho aqui, como se diz, ninguém ia imaginar, né, porque milhões aí, tem muitos veículos aí dentro. Mas a força, com força e vontade, a gente vai superar isso. E com a ajuda de quem puder ajudar nós, né, tem muitas pessoas, muitos clientes que vêm, além de dar força com palavras, ajuda também, porque a gente está há quatro anos aí, fazendo, fizemos um trabalho bacana, gente, muito cliente. Então, é isso aí. Tá certo, Nelson. O Nelson, inclusive, gente, depois que aconteceu essa tragédia aqui com ele, com a família dele, afinal de contas, é aqui que ele tira o sustento da família. E, como ele mesmo disse, são 16 colaboradores, ou seja, 16 famílias que dependem daqui. Tá muito abalado. Corsaca é a esposa. Quem quiser ajudar, pode ajudar e deve ajudar. Sim, deve ajudar. E, assim, eu também queria deixar bem claro e agradecer, né, o pessoal, a população de Três Lagoas, porque já tem gente nos ajudando, tanto com carinho, tanto com um dinheiro, entendeu? E, assim, nós nunca imaginamos que o carinho da população fosse tão grande. Então, primeiramente, eu quero agradecer Deus e aí a população que está nos dando força, o carinho. E, realmente, para fazer o PIX, para nos ajudar, para nos ajudar as 16 famílias que estão conosco, o PIX é no nosso CNPJ, gente, está lá, Nelson Mendes Júnior Eireli. É no nosso CNPJ. Não faça PIX e nem outro número. Desde já, agradecemos todos vocês. Tá certo, Nelson. E, também, aproveitando, agradecer alguns empresários que já colaboraram com a gente. Agradecer a população também que ajudou, faz os PIX, tá? E Deus abençoar tudo nesse momento difícil. Tá certo, Nelson. Força. Bom, o PIX para doação está aqui na tela. É o CNPJ da empresa. Não existe outro, tá? Telefones, como estão sendo oferecidos aí, é golpe. E, é claro, que a Autoportas precisa da colaboração de todos. Volto aos estúdios. Tá certo. Obrigada, viu, Israel, pela tua participação. Gente, quem puder ajudar, colaborar com esse senhor, viu? É cuidado. Tem uns golpistas, mas entre em contato direto, vai lá no local, na oficina, conversa direto com o proprietário. Se você pode ajudar, importante. Sete e dezenove agora, falando em ajuda, gente, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a pecuarista Leda Garcia, que é uma das pessoas que organiza o leilão Direito de Viver aqui em Três Lagoas em prol do Hospital de Barretos, Hospital do Câncer. A família da Leda, né? Há muitos anos já vem ajudando, colaborando, realizando esse leilão aqui em Três Lagoas para ajudar esse hospital, que é tão importante. E esse ano chegou, né, mais uma vez da sociedade colaborar, ajudar com mais esse leilão, né, Leda? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do RCN Notícias. Leda, vamos falar pra gente esse evento. Vai ser quando? Como que estão os preparativos? Esse ano será o 18º Leilão Direito de Viver, Ana, e vai acontecer dia 26 de novembro, é um domingo, que isso já tem vindo há muitos anos, um domingo para que todas as famílias, todo mundo possa participar com a gente. Vai ser esse ano na Leiloado, né, o ano passado nós fizemos um sindicato rural, que sempre nos apoiou muito, mas devido ao clima, o pessoal pediu que fosse um ambiente um pouco mais refrigerado. Então, nós vamos fazer na Leiloado, que lá tem ar-condicionado, mas continuará sendo um leilão virtual, né? Então, quem puder ir, é um prazer, vai estar saboreando um almoço delicioso, feito pelos chefes consagrados aqui da cidade, pelo Brutus, pelo chefe Julier, pelo chefe Amon, os cozinheiros contra o câncer. Então, você comprando o convite, você tem direito a esse almoço maravilhoso durante o leilão. E quem não puder ir assistir e estar presente, vai poder acompanhar pela internet, né, pela ruralplay.com.br, aplicativo, e a repetidora RCN sempre nos apoia, fazendo a retransmissão desse leilão. Leda, as pessoas que querem ajudar, de que maneira? Elas podem ainda doar prendas, as coisas, como que funciona? Ana, a prenda, a gente tá recebendo até na véspera. Não tem... tem gente que, inclusive, chega no dia lá com a prenda, sabe? Esse não tem problema nenhum. Eu acho que tudo que vem de coração é bem-vindo. Não tem valor, não tem tamanho. O valor é a vontade que a pessoa tem de ajudar, de participar, de querer prestigiar, ser solidário a esse evento. Agora, os animais, porque a gente recebe bastante gado. Então, desde bezerra, bezerro, vaca, novilha, touro. Nós já temos mais de 10 touros confirmados, de amigos nossos, criadores de gado, PO, né, que fazem melhoramento genético. Então, também é uma oportunidade, né? Nós estamos em plena estação de monta, época em que as vacas estão sendo cobertas, né? Então, vai ter touro pra quem precisa. Aproveita, ajuda o hospital e leva um touro melhorador pra sua casa. Então, gado é até dia 20. Porque a gente tem toda uma logística, embora não é presencial, é virtual o leilão, né? Mas a gente tem que filmar esse gado, tem que organizar pra poder passar no dia do leilão. Qual que é a estimativa de arrecadação e nos anos anteriores? Vocês têm conseguido arrecadar quanto pra repassar pro hospital, Leda? Luana, felizmente, a gente tem, a cada ano, aumentando o valor que a gente repassa pro hospital. O ano passado, nós repassamos quase 600 mil reais, né? Isso tudo em até seis parcelas, porque é como a gente recebe os pagamentos. Então, a gente dá essa condição mais facilitada, né? E com isso, com esses 18 anos, nós fundamos a Associação do Amor de Três Lagoas, que vai ficar responsável por esse leilão e também por outras ações que a gente pretende, a partir do ano que vem, fazer pra outras instituições aqui da cidade e também pro Hospital de Amor de Barretos. Porque, Ana, às vezes a pessoa pergunta, e isso é muito frequente, por que não ajuda aqui e ajuda Barretos? Porque Barretos, além de ser atendido gratuitamente, né? Você não paga absolutamente nada. É um tratamento de ponta, né? É um tratamento reconhecido no mundo. Então, lá você vai ter acesso às melhores máquinas, aos melhores remédios, à melhor conduta possível, além do amor. E, principalmente, porque mais de 350 pessoas de Três Lagoas são atendidas lá. Do Mato Grosso do Sul, são 50 mil. Você vê que praticamente todos os municípios do Mato Grosso do Sul enviam pacientes pra Barretos. E Três Lagoas, em 2022, mandou 372 pessoas. Essas pessoas, cada uma pessoa gera vários atendimentos, né? Então, só esses pacientes Três Lagoenses geraram, em 2022, mais de 3.500 atendimentos. E tem gente que tem uma doença um pouco mais branda, faz o tempo menor de tratamento, outra pessoa tem que ter um tempo maior. Então, nesse contexto, foram mais de 3.500 atendimentos de Três Lagoenses. Amor, dispensa comentários, falar do Hospital de Barretos, né? Pra quem sabe, faz tratamento, sabe da importância. Um hospital totalmente completo, que você falou, de graça, né, gente? Então, tem que ajudar mesmo, né, Leda? Independente se, mesmo que não fosse pacientes de Três Lagoas, né? Enfim, você faz ajuda independente do local que a pessoa mora. E, claro, tem Três Lagoenses lá, nada mais justo que também colaborar. E vocês já há muitos anos fazem isso, né, Leda? Você, sua mãe, né? Isso. Minha mãe foi convidada, na época, pra coordenar esse leilão. Esse... O hospital, há muitos anos atrás, pra quem já leu o livro do Henrique Prata, ele conta essa história, que é bastante emocionante. O pai dele era médico, a mãe também. Eles tinham um hospital que tava prestes a fechar. E aí, os médicos se reuniram e falaram, se tivesse determinada máquina, determinada sala arrumada pra aquela máquina específica na época, eles conseguiram reverter essa situação e, de repente, o hospital poderia continuar. E, nesse dia, chegou uma senhora e ofereceu uma doação pro Henrique, que ela falou, fazia muitos anos que eu queria te dar isso, Henrique, mas agora chegou a hora e um valor muito alto. E que dava pra montar a sala e fazer tudo. O dele falou, isso é um sinal de Deus. Então, o Henrique é muito, como fala, cristão, temente a Deus. Ele fala que Deus tá na vida dele de todas as maneiras. E ele achou que aquilo ali fosse um aviso. E ele falou, eu vou pegar essa causa pra mim, entendeu? Os pais já envelhecendo. E ele começou a fazer a gestão do hospital. Daí ele via que a falta de recurso, repasse do SUS, tudo isso, não condizia com a necessidade da população que era atendida lá. Então, ele precisava de dinheiro pra fazer a coisa acontecer. E como eles eram família de produtores rurais, lá da região de Barretos, e conhecendo muita gente, os produtores rurais começaram a se mobilizar. Então, esse leilão começou através dos produtores rurais, principalmente pecuaristas que foram fazendo esses leilões de animais, né? E chegou até hoje. Quando esse leilão tomou proporção, assim, a nível nacional, várias cidades começaram a fazer, eles foram identificando pessoas nos municípios do Brasil todo, que pudessem se engajar nesse projeto, que tivessem credibilidade, que fossem pessoas que realmente, voluntariamente falando, fossem se dedicar a isso. E a minha mãe foi convidada, aceitou, conversou comigo, falou se eu podia ajudar. Eu falei, claro, mãe. Na época, eu comecei a ajudar só com a parte do gado, né? Ela encabeçava o resto. E daí, com o tempo, foi mudando um pouco, né? Hoje, ela encabeça ainda a caminhada, né? Passos que salvam, que a caminhada, ela é dirigida exclusivamente para o câncer infanto-juvenil, para prevenção. Muito importante. Vai ser no dia do leilão, dia 26 de novembro, no domingo, na Lagoa, a partir das 8 horas. Então, quem puder passar lá na Lagoa, vai ser uma caminhada na Lagoa. É simbólica, mas, principalmente, eles dão algumas informações, como você detectar algum problema na criança, né? Através dos olhos. Algumas dicas nesse aspecto, para a gente prevenir o câncer infanto-juvenil. E o leilão direito de viver é para o hospital, em geral, né? Toda renda é para o hospital. Maravilha, Lira. Então, vamos repetir o dia do leilão. Quem quiser colaborar, comprar o convite, participar do almoço, doar prendas. Isso aí. Quem puder e quiser participar, pode entrar em contato no telefone e WhatsApp. É o mesmo número. 67-9988-4213. Então, a gente está até o dia 25 de novembro, arrecadando prendas e animais. Animais até o dia 20 só, justamente por causa dessa logística que precisa ter para o leilão de gado. Os convites podem ser adquiridos nas trilhas da Amazônia, que está nos apoiando. Inclusive, a sobremesa vai ser sorvete da trilhas da Amazônia. E no escritório CS também, que é também esse número que eu passei, que é o escritório da nossa família e que sempre apoiou muito esse evento. as nossas colaboradoras lá, através da Ilma, a Mayra, a Vânia. Então, elas deixam um pouquinho de lado o trabalho para se dedicar ao leilão também. Que maravilha. Obrigada, Leda. Sucesso para vocês e parabéns sempre pela iniciativa, viu? Eu que agradeço, Ana, Totó. Desejo a todos um excelente dia, um ótimo final de semana. E coloquem na agenda, vamos lá almoçar uma paeja mineira maravilhosa do chefe Juli Herme e o Serjão do Brutos. E com o chefe Amon, vamos ter um nhoque de zuca com ragu de linguiça e um macarrão de comitiva. Tudo isso no pacote do convite. 80 reais o convite. Todos bem-vindos. E para ajudar o hospital. Melhor de tudo, você vai aproveitar, almoçar bem e vai ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, que é tão importante. Obrigada, Lê. Obrigada, gente. Beijão para todo mundo. Agora são 7h29, 7h29, nós vamos no intervalinho. Na sequência, a gente volta com uma reportagem, gente, de uma onça com três filhotes, onça preta, viu? Moradores de um local aqui de Três Lagos estão preocupados. Essa onça já apareceu lá no local, quase que atacou uma criança. Daqui a pouquinho, a gente tem uma reportagem exclusiva que o Israel Espíndola preparou para a gente. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados, sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Atenção, Três Lagoas! Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Sábado, 11 de novembro, a partir das 8 da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5. Realização é da Terra Imóveis. Informações 998-740029. RCN Notícias. Agora às sete horas e trinta e dois minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar para você agora sobre a Três Lagoas Solar, que ajuda você a reduzir a sua energia elétrica em até 90%. Já pensou uma conta reduzida assim? Pois é, a Três Lagoas Solar tem uma linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. E você pode parcelar em até 84 vezes com carência de 90 dias. Três Lagoas Solar gera energia e economia para você. Solicite seu orçamento pelo site TrêsLagoasSolar.com.br ou ainda pelo WhatsApp. Isso mesmo, mande um zap para o 998-955-576 e comece a economizar energia elétrica. Agora são sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e três. Gente, uma onça apareceu em um lote no Cinturão Verde aqui em Três Lagoas. Depois disso, os moradores deste lote não dormem mais tranquilo com essa onça rondando, gente, a região. A reportagem é do Israel Espíndola. Esta é a família de seu Francisco das Chagas. Ele reside em um lote no Cinturão Verde, uma casa simples que ainda não foi terminada, cercada pela mata do Cerrado, onde planta milho e cria porcos. Acontece que nesta semana, a família do seu Francisco recebeu uma visita nada desejável. Uma onça. A esposa do seu Francisco, Dona Maria de Luz, nos mostra o local onde a onça apareceu pela primeira vez. E ela mesmo conta como foi. Eu fui lá para dentro, aí fui cuidar da minha bebezinha, dei de mamar para ela e fiquei lá. Ele foi lá para dentro de novo e falou assim, mãe, eu vou brincar lá fora. Aí eu falei, tá bom. Aí demorou pouco, eu comecei a escutar o cachorro gritar e ele gritando, sai, sai, sai. Aí depois ele gritou, mãe, mãe. Aí eu saí, o que foi? Mãe, tinha um bicho, ele estava aqui todo se tremendo, todo nervoso e perguntei o que foi. Mãe, tinha um bicho preto ali, olhando para mim. Aí eu peguei, vi as pegadas, tirei foto e mandei para o meu esposo. Aí depois eu liguei para ele, ó, fi, tinha um bicho aqui, o Luiz Felipe viu. Aí ele falou assim, então eu vou aí. Aí quando ele veio, ele olhou as pegadas e falou assim, era de uma onça. Então ele falou que ela estava uma aqui e tinha mais dois lá na frente. As fotos que ela fez com o celular é da pegada do suposto felino, que estaria rondando o sítio onde a família mora com três crianças. O Luiz Felipe, de 11 anos, teve o primeiro contato visual com o animal. Ainda impressionado, nos conta como foi. Eu estava, eu lembro que tinha mais uma lá, na frente lá, e uma vinta e baixinha, tinham dois filhotinhos. Então era mais de uma onça? Aham. E você ficou com medo? Sim. E que tamanho que ela era? Grande, adulta. Adulta. Foram duas vezes que a onça apareceu aqui no lote do seu Francisco e também da dona Maria de Luz. E esse surgimento deste animal mudou o comportamento da família. Agora, por volta das quatro e meia da tarde, dona Maria pega as crianças, fecha a porta, com medo de que a onça preta possa atacar os seus filhos. De acordo com o capitão da Polícia Militar Ambiental, Gabriel Rocha, é uma onça fêmea que recém teria dado à luz de dois filhotes. A onça preta ou pintada é de hábito crepusculares, no final da tarde, porém é descrito muitas vezes como um animal de hábito noturno. Outra característica deste animal é seu odor, muito forte, semelhante à de carniça, por conta do seu hábito alimentar. Tudo indica que é uma onça pintada, ela tem uma alteração genética lá, que alguns espécimes têm a coloração preta, mas se você aproximar, você consegue ainda ver as pintas, as listras da onça pintada. Então, tudo indica que é dessa espécie, topo de cadeia alimentar, então é um animal que inspira respeito e que não tem nada, praticamente. O sítio onde apareceu a tal onça preta está dentro de uma área de preservação ambiental, que consiste no Parque da Cascalheiras, Reserva Ambiental do Parque da CTG e a Reserva Ambiental da Capivara. Ou seja, é o habitat natural deste animal, como explica o capitão Rocha. De certa maneira, sim, porque a gente está aqui praticamente às margens do Rio Paraná, então, por lei, tem todas as margens, tanto do lado de São Paulo quanto do Mato Grosso, elas têm que ser preservadas, são áreas de preservação permanente. Além disso, a gente tem aqui, por exemplo, dentro do nosso quartel aqui da Polícia Ambiental, do qual faz parte também o Cinturão Verde, a APA do Jupiá, que é uma área de proteção ambiental. Aí, atravessando a BR-262, a gente tem aquela reserva da CTG e, logo em seguida, a Cascalheira e o Parque Municipal das Capivaras. Então, de certa maneira, não deixa de ser habitat desse tipo de espécie. Nós estamos bem próximos da BR-262 e, assim que tomou repercussão a notícia da onça, todo mundo aqui do Cinturão Verde ficou apreensivo. E ela vem de lá, da reserva da CTG. Todo final de tarde, a cachorrada começa a latir. É o sinal de que a onça e seus dois filhotes estão na área. Na noite de quarta-feira, novamente a onça apareceu e foi filmada. As imagens mostram uma luz ao fundo e, bem pequeno, duas luzes refletidas, o que seria o olho do animal. Quem fez o vídeo foi a dona Maria. Foi antes de ontem, nós estávamos aqui, eu e meu esposo conversando. Aí a gente começou a ouvir um barulho, o cachorro ficou meio agitado. Aí ele falou assim, ele focou lá e a gente começou a ver os olhos dela, né? E fora um fedor muito forte de carniça. Eu falei, nossa, está fedendo, está fedendo muito. Aí ele saiu focando e o cachorro ia lá e voltava correndo, né? E porque quando ele fica assim, alguma coisa, ele vem para o meu lado. Tanto o seu Francisco quanto a dona Maria temem que a onça possa atacar as crianças e pedem que as autoridades façam alguma coisa. Tirou a liberdade e a gente só trabalha com uma preocupação muito grande, né? Porque a gente deixa eles aqui em casa, a gente não sabe o que pode acontecer quando a gente sai fora. E a gente só trabalha de cabeça quente, pensando nos meninos que sempre, mesmo assim, eles dão tempo um pouco, saem para fora, né? Aí isso é só preocupação. Tirou a liberdade que minha esposa falou, tirou a liberdade de todos. Caso alguém veja esse animal perambulando aí pela região aqui do Cinturão Verde, áreas habitadas, pode ligar aqui na Polícia Militar Ambiental? Sim, pode ligar, deve ligar, né? A gente faz questão de ir no local. Se a gente conseguir fazer a captura, a gente faz a captura e faz a soltura em outro local. É claro que um animal sadio como esse, normalmente a gente só faz resgaste de animais feridos, animais silvestres feridos ou que estejam em risco. De qualquer maneira, como ele está muito próximo do perímetro urbano, ali a gente tem a BR-262, esse limão de certa maneira está em risco, né? Tanto dele sofrer um atropelamento como de causar um mal também para um ser humano. Então, liga para a gente, se possível informar ali um local mais preciso que a gente possa ir lá, fazer, cercar e pedir apoio dos demais órgãos, né? A gente tem o Gretap aqui no Mato Grosso do Sul, que fica sediado lá em Campo Grande, que é um grupo de resgate técnico, né? Desses animais silvestres. Com a equipe do Imaçu, a gente consegue fazer uma captura com segurança. Olha, gente, está vendo a situação? Uma onça preta com dois filhotes assustando os moradores aí da região do Cinturão Verde. Eu estava até conversando com a Leda aqui fora do ar. A Leda até pediu para que a gente orientasse, alertasse as pessoas para que não fique à noite nesta região, porque elas atacam à noite, né? Esses animais aparecem à noite, no caso dessa onça. Então, fico alerta, Totó. Já pensou a gente se deparar com uma onça preta? E essa ataca criança, ataca adulto. Não é igual aqueles, aqueles jaguatirica, aqueles gatinhos da noite que o pessoal fala, não, certo? E selvagem também, né? É a onça mesmo. Ainda mais que está amamentando, elas estão procurando comida. Procura comida, né? E a gente tem esse... Falta de matas ciliares aí, matas que estejam em volta aí, para que elas procurem realmente uma alimentação delas, né? E acaba tendo esse perigo. Mas é bem lembrado isso, né? É um felino, e todo felino, só lembrar dos nossos gatinhos, tem hábitos noturnos. Então, tem que tomar muito cuidado a partir do pôr do sol até o amanhecer, né? Já que estão rondando, a polícia ambiental já está de prontidão, mas a gente também tem que tomar o nosso cuidado aí. Exatamente, gente. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí, envolvendo essa onça preta. 7h42 agora, falando ainda no Cinturão Verde, gente, amanhã, sábado, vai acontecer um evento na UFMS para debater a situação dos produtores, das pessoas que moram nos lotes ali no Cinturão Verde. O evento é organizado pela Associação Brasileira dos Geógrafos de Três Lagoas, em parceria com a Associação dos Produtores Agroecológicos do Cinturão Verde. O objetivo, segundo o Marini, professora de Geografia da UFMS, é saber como está a produção nos lotes no Cinturão Verde e o que os produtores estão produzindo. É para mostrar o que eles estão produzindo, as parcerias que existem com a universidade, a assistência que a universidade está dando para eles e as expectativas para o município e a maneira que eles podem contribuir para o desenvolvimento do município. O evento será realizado no Campus 2 da UFMS e vai começar às 8 horas da manhã até ao meio-dia e é aberto a toda a comunidade. Há anos, o Cinturão Verde tem sido alvo de questionamentos diante da sua ocupação. O Ministério Público, inclusive, moveu uma ação contra a Prefeitura para regularização da área, que é destinada para a produção de hortifrute. A Promotoria de Justiça alega que o Cinturão Verde não cumpre a sua função social para o qual foi criado. Algumas famílias, inclusive, foram notificadas para deixarem os lotes, pois a Prefeitura alega que elas ocuparam a área sem autorização do município e que outras não estariam produzindo. A professora da UFMS discorda e diz que existe produção no local, conforme o levantamento feito pela Universidade. A questão da produtividade da área sempre vem sendo questionada há muitos anos. Na verdade, foi, vamos dizer assim, sempre questionada. E nós queremos mostrar, né, e já mostramos, né, temos estudos, artigos publicados, que mostram que eles têm uma produção significativa. A gente sempre fala, né, eles não vão ser produtivos no sentido do agronegócio. Não vai ter soja, cano, eucalipto. Porém, vai ter os alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro, né, que é alface, tomate, eles produzem mondioca, né, que é um alimento que é essencial, né, para o brasileiro, tem feijão, é uma variedade de produção que é muito grande. E o que nós sempre rebatemos é que tem uma produção muito grande, muito diversa, e tudo sendo feito sem auxílio público. A professora da UFMS destaca a importância do poder público apoiar e dar auxílio a esses produtores para que eles possam atender a demanda da agricultura familiar, inclusive fornecendo alimentos para compor a merenda escolar no município. O município chega, né, a comprar do assentamento 20 de maço, tem os outros assentamentos também que abastecem, mas a gente sabe que o município está tendo que comprar de outras localidades. Então, o estado de Mato Grosso, em geral, ele é muito dependente de importação de alimentos de fora do estado. 85% dos alimentos são importados. Então, a gente sempre pensa que temos que valorizar mais o que temos no local. E aqui do lado temos a área do Cinturão Verde, que a prefeitura tem outros projetos, né, mas a gente sempre pensa que já que tem pequenos produtores, agricultores, campanéis ali do lado, tentando dar mais assistência técnica, fortalecer eles e dar essa documentação para eles integrarem esses mercados públicos, abastecer as escolas, seria um ganho muito grande para a cidade. 7h46, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Lembrando, viu, gente, que no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio de dois sonhos da padaria Pão da Vida, tá? Então, basta você mandar a palavra sonho para o 3509-7500, que é o WhatsApp da Cultura e da TVC, automaticamente você já está participando do sorteio. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados Sob medida para você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos Para saborear uma deliciosa costela de chão, Curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse trêslagoasolar.com.br Ou pelo WhatsApp 998955576 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias O compromisso em produzir da melhor forma possível O que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida especialmente para você RCN Notícias Agora às sete horas e quarenta e nove minutos Eu quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de quinze médicos, clínicos e especialistas Vinte e quatro horas o dia todo Todos os dias No centro de especialidades médicas Você tem médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de vinte convênios atendidos Além do particular Com o suporte completo deste hospital Que existe aí há mais de cento e quatro anos Oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e toda a região Ana? Sete e cinquenta agora Vamos com ele, Alfredo Neto Alfredo tem informações para a gente De uma operação que acontece na divisa de Três Lagoas Com o estado de São Paulo Alfredo, é com você Olá Ana, bom dia novamente Bom dia a todos que nos acompanham Estamos aqui no posto fiscal de Jupiá Onde a polícia militar do estado de Mato Grosso do Sul Junto com a polícia militar do estado de São Paulo Está fazendo a operação SUMASP Que é uma ação conjunta das polícias militares Do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul E também o estado de Goiás Para combater o crime organizado Tráfico de drogas, tráfico de armas E ações delituosas Veículos estão sendo abordados Para revistas, vistorias E os condutores orientados Sobre as normas Tanto de trânsito como também de segurança Vamos conversar com o tenente Flávio Da polícia militar aqui Do Mato Grosso do Sul, do segundo BPM A qual está à frente Da guarnição nesta operação Na manhã dessa sexta-feira E, tenente, primeiramente Bom dia Operação SUMASP Que junta as polícias de vários estados Para fazer frente E coibir a ação criminosas E, é claro, trazer mais tranquilidade Para a sociedade Bom dia Isso, exatamente A gente está realizando A operação integrada SUMASP Edição Mato Grosso do Sul Essa operação Além da atuação Aqui na área do 2º Batalhão De Polícia Militar De Três Lagoas Que é as cidades de Selvilha e Brasilândia Como você disse Ela está sendo realizada Simultaneamente Em todas as divisas E fronteiras Desde o estado do Rio Grande do Sul Passando por Santa Catarina Paraná Estado de São Paulo E no estado de Mato Grosso do Sul Tenente E lembrando que essa operação Não é só também Nas divisas de estados Também ocorre no perímetro urbano Isso, também é uma intensificação Do policiamento No perímetro urbano Além do foco principal Que é as divisas de fronteiras Divisas de estados e fronteiras Que a gente tem na nossa área Também ocorre intensificação Na área urbana A gente vê também, Tenente Se o nosso cinegrafista Max Poder focar ali um pouco mais à frente Na hora que passaram os caminhões As viaturas da Polícia Militar Do estado de São Paulo Nesse trabalho conjunto Que é bastante gratificante E também essencial Para coibir Esses crimes de fronteira Já aqui Do lado que desce Para São Paulo A Polícia Militar Está fazendo a fiscalização E do lado que sobe Entrando em transagosto Está a Polícia do estado de São Paulo Perfeito A operação Vige justamente A união de força Entre a Secretaria de Segurança Pública As Polícias Militares Do estado do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná No nosso caso aqui A proximidade Além do Paraná A Polícia Militar de São Paulo Visando a coibir Esses ilícitos Relacionados A região de fronteira Que seriam O contrabando O descaminho Tráfico de drogas Tráfico de armas Entre outras situações Relacionadas A região de Fronteira e divisa Tenente, muito obrigado Um bom trabalho para o senhor E para toda a equipe Aqui em Penhado Ok, a gente que agradece O segundo batalhão E a Polícia Militar Está à disposição E Ana Só para a gente fazer aquele complemento Na tarde de ontem Houve apreensões de drogas No perímetro urbano Por conta dessa operação Sumasp De troca de informações Entre polícias No perímetro urbano Quem fez a apreensão Foi a Polícia Civil Por meio do CIG Que apreenderam Os policiais civis Aproximadamente 200 gramas De maconha E 400 gramas De cocaína Com um homem De 26 anos E um idoso De 69 anos Que tem um comércio No Jardim Mondanini Acabou preso Por contrabando Já que no comércio Dele Os policiais civis Encontraram Aproximadamente 1.700 maços De cigarros Operações Que são desencadeadas Tanto na fronteira Quanto também No perímetro urbano E também Nas áreas rurais Já que Muitos dos traficantes Utilizam as famosas Cabriteiras Que são aquelas Estradas rurais Para poder Tentar coibir Desviar de barreiras Para poder Traficar E chegar aos grandes pontos Com entorpecentes Mas Com esta operação Sumasp A Polícia Militar Dos estados Do Mato Grosso Sul São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Visa combater E tentar coibir Essas ações criminosas Ana Tá certo Alfredo Obrigada viu Pela tua participação 7h54 agora Gente E a segunda parte Do Enem Será aplicada Neste domingo Dia 12 Agora os estudantes Irão responder Questões relacionadas A ciências exatas E biológicas Como matemática Física Química E biologia O repórter Emerson Willian Ele conversou Com o professor Que deu dicas Para quem vai fazer A prova Confira Neste domingo Dia 12 Os estudantes Voltam aos locais De prova Para realizar A segunda parte Do exame nacional De ensino médio O Enem Que vai contar Com 90 questões De conteúdos Relacionados A ciências da natureza E matemática Sobre este assunto Estou aqui com o professor Tainan Rodrigues Que vai dar algumas dicas Aos estudantes Que vão realizar Essa segunda parte Da prova Professor O que deve ser observado Pelos estudantes Que vão realizar A segunda parte Do Enem Neste domingo É muito importante Que os estudantes Eles estejam preparados Com as matérias Que tem cobrado Nos últimos Anos do Enem Então matemática Os conteúdos Que mais cobram Geralmente A matemática financeira A parte de trigonometria Também é muito importante Cuidado com raciocínio lógico É muito importante Que os estudantes Estejam atentos A questões Que às vezes Não exigem Um conteúdo Que o Enem Tem essa característica O Enem Tem essa característica De ser menos Conteudista Que os principais Vestibulares Então é muito comum Que algumas questões Elas saiam Por apenas Raciocínio lógico Na parte de física É muito importante A parte de eletrodinâmica Isso tem cobrado muito Os estudantes Do terceiro ano Do ensino médio Então tem que estar Extremamente preparado Na parte de circuitos Na parte de associação De resistores Muito importante Na parte de cinemática Também tem cobrado bastante E de novo Física Ela tem essa característica Um pouquinho diferente De abstrair mais O conteúdo Dentro do nosso contexto Social Nosso contexto Do dia a dia Então é muito importante Que o estudante Ele tem essa habilidade De trazer Esse conteúdo Para essas habilidades Do dia a dia Para poder compreender Melhor a questão Uma dica importante Que eu faço Para todos os meus alunos É sempre ler A questão primeiro Antes dos textos Por quê? Porque você Entendendo a pergunta Você já direciona A resposta No próprio texto Então você consegue Economizar tempo E tempo é algo Muito importante No Enem Então se você Conseguir economizar Tempo na resolução Desses exercícios Você está saindo Na frente De alguns candidatos Já Além das questões De raciocínio lógico Também que são cobradas No Enem Tem as questões Que precisam fazer Alguns cálculos E no Enem Não é possível Levar a calculadora Para os estudantes Como que eles podem Fazer esses cálculos Ali no momento da prova E como que eles Podem agilizar Para economizar o tempo Como você mesmo falou O tempo é extremamente Importante no Enem É uma prova Extremamente cansativa É uma prova longa Então é muito importante Que você tenha Uma habilidade Já prévia De efetuar A maioria das contas De cabeça De preferência Porque você vai Economizar tempo E o tempo Faz toda a diferença Do contrário Aí tem que ser Na tentativa mesmo No rascunho Utilizar E não perder tempo Com questões Que você sabe Que você nunca viu Ou nunca treinou Questões parecidas Eu brinco muito Com meus alunos Exatas é mão na massa Porque se você De fato não fez Não treinou Aquele tipo de questão Vai ser muito difícil Que você na hora do Enem Consiga abstrair Alguma coisa ali Para que você Consiga resolver Então tem que ser algo Que já sai automático No reflexo mesmo Certo E ciências exatas É às vezes Um bicho de sete cabeças Para muitas pessoas Para mim mesmo Pessoalmente Eu sou muito ruim Em ciências exatas E quando eu fiz o Enem Eu tive aí Uma certa complicação Nervosismo até Na hora de realizar a prova Qual a dica Que o senhor dá Para esses alunos Que tem uma certa dificuldade Em ciências exatas Na hora de realizar a prova A dica principal Que eu acredito Que a maioria dos professores Dão É confie em vocês Confie naquilo Que você se preparou Se vocês se prepararam Vocês vão colher isso Vocês vão colher esse fruto É muito importante Que vocês tenham Essa autoconfiança Outra coisa Que pode ajudar bastante É com relação A uma noite bem dormida Um descanso adequado Uma alimentação leve Antes da prova É muito importante Evitar alimentos pesados No dia da prova Também com relação ao lanche Durante a prova Para que você não perca A concentração Um dos grandes problemas Que a gente tem encontrados Na sala de aula Por se tratar de uma prova Muito extensa Poucos alunos conseguem Ficar sentados Durante muito tempo Então mesmo levando lanche Água O aluno tem essa necessidade De ficar levantando Para distrair E por se tratar De uma prova muito longa Que exige muito foco E concentração Se o estudante Não estiver extremamente focado Isso pode fazer ele Se complicar Ou demorar Levar mais tempo Para resolver algumas questões E isso pode custar Muito caro Principalmente nos cursos Que exigem uma nota maior Como medicina Certo E respirar fundo também Focar bastante na prova Também auxilia bastante Professor Como tem sido também O preparo Desses estudantes Aqui na escola mesmo João Magiano Pinto Principalmente para esses estudantes De terceiro ano Que é Uma prova decisiva Para ingressarem No ensino superior Está sendo muito comum Nessa época de Enem A gente fazer alguns aulões Alguns aulões No sentido de A gente Revisar os conteúdos Não é de fato Aprender o conteúdo Porque isso a gente faz No dia a dia Então principalmente Terceiro ano do ensino médio Fazer uma revisão geral Daquilo que é mais importante Daquilo que tem sido tendência Nas últimas provas Do exame nacional Do ensino médio Então isso tem sido Muito comum Acontecer de várias áreas Eu busco também Estar fazendo isso Durante as aulas Sem buscar aulã Ou anfiteatro diferente Eu busco A gente Cuidado com isso Ao longo do ano inteiro A gente tem Essa 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 vontade De que o estudante Ele através da educação Transforme a vida dele Certo Muito obrigado Pelas informações Professor Então Fica aí as dicas Aos estudantes Que vão realizar a prova Neste domingo Respire fundo Muita calma Foco em si Foco em si mesmo Confiança também Como o professor falou E uma boa prova E a todos os estudantes Que vão realizar O ENEM Neste domingo Dia 12 Fiquem atentos Com a data E com o horário Também nos locais De prova Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Everson É isso né gente Tá aí Dicas importantes Oi que um Totó Já estamos chegando No final do RCN Notícias É hora da gente saber É verdade Quem foi o sortudo Ou a sortuda Quem que vai levar Pra casa hoje Dois sonhos deliciosos Da padaria Pão da vida Antônio Luiz Isso mesmo Vamos lá Quem é a sortuda Tá Que ganhou Do telefone 1143 É a Josi Mendes Olha Parabéns Josi Só passar aqui No grupo RCN Na Euridice Chagas Cruz 807 Vila Nova E tirar o seu voucher E esses dois sonhos Deliciosos Pode ir lá Josi Aproveita Josi É a contemplada de hoje Então gente Semana que vem tem mais Todos os dias tem muitos prêmios Muitas promoções Em todos os programas Inclusive Aqui no RCN Notícias Tá bom Gente não dá tempo de mais nada Só agradecer pela tua audiência Muito obrigada A gente volta Na segunda A partir das 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia pra você Excelente sexta-feira Bom fim de semana Aproveite RCN Notícias Apoio Hospital Apoio Hospital